Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui gravando o Arquipapo. Eu sou a Renata e eu tô aqui com o Cazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E nós hoje vamos falar de um Star Architect. Qual? Uhul! O Richard Rogers. Vamos lá! Feliz a tarde boa para o mar. Feliz em quando... Bom, vamos às notícias da quinzena. Então, é o seguinte. Vou começar com a minha notícia aqui. Manda bala. Para quem acompanha a Casa Farmsworth nas redes sociais... Eu acompanho. Acompanha? Você viu que ela tá lagada de novo? Deu bosta, né? É. Então, como o Rio tem aquele regime de cheias, né? Então, a casa tá novamente... Ali, a região da casa tá lagada. E eles têm uns protocolos anti-alagamento da casa em si. Subir todos os móveis e... É, eles erguem as cortinas e tal. E eu tava... Eu entrei no site deles lá pra ver. E eles estão recebendo doações pra refazer o terraço ali, na verdade, né? Eles falam assim, por mais que ele possa receber inundações ali, agora ele tá precisando de restauração. Caramba! Esse terraço, em função das inundações, né? Então, aquele travertino tá quase boiando ali no terraço, isso? É. Crescendo algas. É. Então, eles têm uns protocolos de inundação, que é desligar a eletricidade, subir as peças que molham, tapetes, né? Mobiliário realmente tirar do chão e tal. E por mais que o terraço, ele tenha sido projetado pra ser inundado ocasionalmente, não sei, aqui eles falam isso no site, não sei se realmente foi. É. É. 70 anos de inundações frequentes. É. Eles falam que eles vão ter que precisar repor o travertino, que tá deteriorado, né? E refazer um layer de drenagem, né? Uma camada de drenagem, pra, né, ter segurança ali na obra. Então, eles abriram um fundo de doações, e tem uma instituição lá que também tá doando pra eles, né? Então, continua com essas casas históricas, elas precisam de manutenção, né? Não tem o que fazer. E outra coisa interessante, que nesse período da quarentena, eu acho que eles já tinham alguns vídeos produzidos, mas tem algumas palestras que também tem disponíveis lá no site a respeito da história da casa. Eu ainda não consegui assistir, mas tem alguns autores, e parece ser bem legal. Eu comecei a ver um dos primeiros aqui, que é Conversations with Alex Bean, que ele fez, eu acho que, um livro da casa aqui, né? Que é o Broken Glass, que é o Miss Van Der Rohe e a Edith Farnsworth. E a briga é a respeito dessa obra modernista, né? Essa obra de arte modernista, assim, esse masterpiece modernista. E ele conversa com outro autor, que é um crítico de arquitetura também, que fez uma biografia do Philip Johnson, que daí também tem a outra casa de vidro, né? Exatamente. Então parece ser um vídeo bem legal aqui, eu vou ver depois, mas é uma curiosidade, porque eu estava vendo essa questão da inundação aqui. Já tem um material legal da casa também lá, para quem se interessar. Boa. Tem o link aí? É, sim, mas é o farmsworthhouse.org, é o site oficial da casa. Ah, tá. E daí tem os links dos vídeos. Beleza. Beleza? É, na verdade, até quando a gente fez o episódio, tinha uma certa discussão, assim, sobre a possibilidade de até tirar, né, a casa desse terreno, né? Porque já que a laga e o nível de alagamento, tipo, o nível do rio subiu, né, conforme os anos passaram, tipo, por que não então tirar a casa? Afinal, ficar fazendo manutenção periódica disso é meio complicado, né? É, vamos tirar tudo que o Miss Van Der Rohe fez do lugar, né? Ou se o pavilhão Barcelona também já não fica onde era antes. Vamos tirar o Seagram Building, começa a desmontar lá, né, Gabriel? Vamos montar ele em Curitiba. Vamos, vamos. Tá, posso falar a minha notícia aqui, então? Pode. Então, olha só, no começo de abril, a arquiteta gaúcha Camila Tizen abriu no Instagram o perfil Habitar a Quarentena. Então, quem quiser seguir, arroba Habitar a Quarentena, é um perfil que funciona da seguinte forma, ela quer entender como que tá sendo a relação das pessoas com as suas casas nesse período que a gente tá trancafiado dentro de casa, né? Então, cara, tipo, funciona tipo o Humans of New York, assim, as pessoas mandam a foto, né, tipo, pra ela com o seu relato e ela publica lá no Instagram dela. Acho que o Humans of New York tá fazendo assim agora, né, Rê, que você falou pra mim? É, remoto, você manda lá as suas histórias e umas fotos e depois ele seleciona e faz uma videochamada, né? Que legal. E daí, nesse perfil que ela criou, ela indica que, tipo, os participantes, ela pede pra que os participantes relatem as dificuldades e também os pontos positivos que eles estão descobrindo passando mais tempo dentro de casa, né? E ela é engraçada, assim, tipo, as coisas mais recorrentes, assim, são as adaptações feitas pra se acomodar o home office, né? Sim. As louças que se multiplicam na cozinha e a valorização cada vez maior da luz natural e da ventilação da casa, né? Coisas que talvez, quando a gente passa oito horas por dia num ambiente, né, tipo, fora de casa, num ambiente de escritório, talvez a gente não dê tanto valor, né? E agora essas questões de conforto ambiental talvez estejam sendo mais valorizadas pros moradores. Que legal. Maravilha. Então fica a dica aí, habitar a quarentena. Beleza. Cara, a minha notícia é uma notícia divertidinha, assim, que eu vi um... A IKEA lançou uma campanha pra, assim, mostrando, ilustrando como você fazer seis edificações, digamos, ou seis construçãozinhas dentro de casa com os próprios móveis. Então a ideia é assim, ah, como é que você constrói um castelo? Como é que você constrói uma fortaleza? Uma cabana, sabe? Usando, tipo, sofá, cadeira, cabideiro, lençol, essas coisas. Meio essa coisa meio lúdica, assim, de poder criar atividades aí pra quem tá com filhos dentro de casa, né? Que legal. Então, assim, é inglês o artigo, mas como, assim, é bem visual, né? Então você tem ali... Ele faz, ó, pra construir esse castelo você vai pegar quatro cadeiras, vai pegar um lençol, vai pegar grampos, uma lâmpada, não sei o quê. E daí ele mostra ali como montar, assim. Então são várias ideias bem divertidinhas, assim, pra fazer aí na quarentena. Que divertido, gostei. Legal. Eu tenho mais uma notícia aqui, né? Pô, então manda bala. Então o Gabriel foi aprovado no mestrado aqui pela Banca da Semana, então palmas ao novo mestre. Porra, grande mestre. Parabéns, hein, Gabriel? Agora eu fui promovido, eu sou mestre em engenharia. Puta, então é meio que... não sei se é uma promoção, né? Não, né? Virei a casaca. É, traidor do movimento. Mas parabéns, então, Gabriel. Quantos anos de luta aí, de conquistas, cara? Quer dar um... Conte mais sobre o seu esforço. Bom, então, não, foram dois anos. Mais que dois anos, porque eu tive que pedir um aditivo de prazo pra terminar minha dissertação. Ficou grávido, né, cara? É, mas, cara, tipo, foi um período bem legal. Foram dois anos e pouco, então, de trabalho ali. Nesse período eu estudei conforto ambiental, né? E como as janelas influenciam no conforto ambiental de um determinado ambiente lá. Eu acho que foi... me acrescentou bastante aí nos últimos anos, bastante conhecimento sobre uma área que eu sempre me interessei, que é de conforto ambiental, né? A gente já falou sobre isso num episódio antigo aqui, que é talvez uma disciplina cada vez menos valorizada aí nas universidades. A gente vê que a carga horária dessa disciplina tem diminuído um pouco nas universidades. E eu acho que, por mais que seja um mestrado bem acadêmico, também me ajudou um pouco na prática profissional, por entender mais um pouco das demandas aí pra gente obter o conforto dentro dos edifícios. Que beleza, cara. Parabéns, então. Muito obrigado. Recomendo. Faça um mestrado. Faça ajuda. Então vamos também agradecer aos nossos contribuintes do PicPay aí, que ajudam a gente a manter esse podcast aí, tornar ele cada vez mais maravilhoso. A Luísa Alfenas, a Bruna Serrone, a Raíssa Holanda, Fernanda Azurra, Rafael Thiago Rosa, Fernando Becker, Marconi Silva, Paula Dias, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Nélio Santos. João Marcelo Alves, André Oliveira, Ariane Aleixo, Thaís Vaix Noras, Alfredo Lago, José Eduardo Magalhães, Marina Potenciano, Bárbara de Supô, João Cunha, Aline Marcelo Marcos e Cíntia Cassaro Batista. Lincei Silva, Mariana Falcão Peireira, Leonardo Castilho, Thiago Costa, Karine Rigo, Rodrigo Sorgato, Hélder Maquiche, Francesiva Moura, Silvia Tiemme, Augusto Alvarenga e Maiara Oliveira Barbosa. Maravilha. E galera, assim, pra quem quiser contribuir com a gente no PicPay, tem que baixar o aplicativo lá do PicPay, procurar o arroba Arquipapo e daí a gente tem dois planos de contribuição lá. No Anteprojeto a gente faz sorteios uma vez por mês lá de alguns brindes e promoções que a gente faz exclusivas pra essa galera, beleza? Valeu. Ah, e tem só mais um último recado que a gente fez uma pesquisa lá no Instagram, baseado até no episódio anterior de viagens, que era quais obras que a galera visitou que mais tinha gostado, assim. Isso, quem ganhou? Cara, eu acho que quem ganhou foi a Lina Bobardi, cara. Aê! É mesmo? Porque, não, a Lina, porra, assim, apareceu pra caralho. Tipo assim, apareceu o Masp, apareceu a Casa de Vidro e apareceu o Sesc Pompeia. Então, a Lina é a grande vencedora aí das obras que a galera mais gostou de visitar. E, pô, teve um cara que fez uma montagem fantástica nesse nosso episódio aí. Assim que lançou, cara, ele fez uma montagem do Jaspion visitando a estátua, visitando Nova York com a estátua da Liberdade lá no fundo e a estátua da Liberdade falando de novo pro Jaspion. Eu preciso... Eu não sei se eu gostei muito. Eu gostei muito, cara. Foi o Marcelo Henrique que fez essa montagem, cara. Eu olhei essa montagem umas quatro vezes naquele dia e eu dei risada todas as vezes. Acho que a gente precisa mandar, imprimir e fazer um quadrinho pro Cazul. Vamos. Grudar na minha parede aqui. Isso, acho que vale a pena. Merece. Então, beleza. Vamos pro episódio? Vamos lá. O Lord Richard Rogers, ele é muito conhecido, né, da arquitetura britânica, mas ele não nasceu na Inglaterra, olha só. Nossa, já é a primeira revelação, é isso? Exatamente. Ele é importado da Itália, olha só. Ele nasceu em 1933, então ele já tá com seus 86 anos. É que ele nasceu em junho, então daqui a pouco é o aniversário dele. Um abraço, Rogers. Parabéns aí, Richard. E tá estileira ainda, né? Tá estileira, estileira. É. Ele foi muito cedo pra Inglaterra, né, por causa dos problemas políticos que estavam acontecendo na Itália. Mas ele é italiano, ele tem esse sangue latino e ele fala da influência italiana que ele tem na carreira dele também. Ele fala muito da continuidade e da transformação da arquitetura, né? Ao mesmo tempo que você tá continuando vários conceitos, você vai transformando e modificando eles. À medida que você tá sendo o moderno do momento, digamos assim, né? O que eu acho muito legal que ele fala é a mãe dele é artista, né, e o pai dele é médico. Você mistura um doutor, um cientista com um artista, dá um arquiteto. Claro. Chega no meio termo, assim. Eu achei legal, assim, tipo, pensando nessa união da técnica com a arte, assim, achei poético. Bonitinho. Pois é, mas olha só, uma curiosidade da vida dele é que ele é disléxico. Mas assim, tipo, ele só foi descobrir que ele era disléxico quando nasceu o filho dele. Ele tem cinco filhos, né, e quando nasceu o primeiro filho dele e que ele descobriu que o filho era disléxico, então ele foi perceber que ele também era, né? Caraca. Então, assim, tipo, pra ele foi bem marcante isso, porque ele só aprendeu a ler e escrever aos 11 anos de idade. Nossa. Caramba. É, e uma coisa que ele conta é que aos seis anos ele foi zoado por um professor por não conseguir decorar um poema. Foda, né, cara? Tipo, porra, você imagina aí em 1940, né? Exato. Tipo, como é que era o entendimento desse tipo de problema, né? Não, imagino que, tipo, quem era canhoto já tinha que amarrar a mão atrás, assim. Pois é. Imagina não decorar o poema, né? E pra ele, tipo, foi tão foda que ele fala que ele lembra de ter, tipo, uns oito anos de idade e estar de pé no peitoril da janela pensando se ele pulava ou não. Ô, louco, cara. Tadinho. De tão, tipo, deprimido que ele tava por não conseguir alcançar, tipo, o que todas as crianças alcançavam e, tipo, por ser zoadaço, né? Ai, que pecado. Pô, mas esfregou na cara da sociedade, hein? É, pega essa. É, esfregou na cara da sociedade, total, assim, tipo. E ele, hoje em dia, tipo, ele ajuda, assim, várias pessoas com dislexia. Pelo que eu entendi, os cinco filhos dele têm dislexia. O filho do meio, ele diz que é o que tem maior grau, assim, de dislexia. E o cara é designer, parece. E até, tipo, vi um pessoal perguntando pra ele. Ele falou que todo mundo pergunta se o fato dele ter dislexia ajuda, por exemplo, ele a ter visão espacial, sabe? E ele falou, olha, eu conheço várias pessoas, assim, que têm uma grande visão espacial e não são disléxicos. Então, eu não posso dizer que essas coisas estão relacionadas, né? Mas ele, tipo, ele fala que... Uma coisa que ele fala, assim, tipo, ele fala, pô, eu acho que eu não desenho tão bem, sabe? Talvez... Então, pô, isso vindo de um cara que ganhou o prêmio Pritzker, assim, né? É... Soa engraçado, né? É, mas ele é bem um pedão nesse aspecto, né? Que ele sempre fala, assim, eu preciso de equipe. Eu preciso ter gente junto comigo, né? Que eu preciso ter gente que desenhe, que continue o processo. Em função dessas dificuldades que ele tem também, tipo, sabe? Que não é um trabalho de um homem só. Que eu acho super legal ele falando isso. Até eu ouvi uma... Uma pequena entrevista, acho que foi na BBC dele, com o Norman Foster. Na mesma entrevista, assim, sabe? E os dois enaltecem muito a equipe de trabalho que eles têm, assim, sabe? Sim. Tipo, sabe-se que... Tipo, ele fala... Tanto ele, quanto o Foster, fala assim, a gente tá onde a gente tá hoje não é por mérito próprio, somente, né? Tem uma equipe que nos ajuda a fazer tudo, né? Que faz tudo, na verdade. Não, e tanto é que, assim, tipo... O nome do escritório dele, que antes era Richard Rogers and Partners, hoje chama Rogers Stirk Harbor and Partners. Então, tipo, assim, o cara é um lord, sabe? Eu não sei se ele precisava colocar o nome de outros arquitetos sócios como, tipo, no nome do escritório, né? Sim, é. Mas mostra isso que a Renata falou, tipo, do entendimento de que o trabalho em conjunto é útil e é importante para o desenvolvimento da arquitetura. É, e eu acho que tem esse detalhe, assim, esses grandes arquitetos, né? Eles começam a se tornar mundialmente famosos, então eles começam a construir no mundo inteiro. Então, eles passam a ser, na verdade, essa marca, né? E a gente chama esses de Star Architect. E, no fundo, eles não estão participando de, efetivamente, todos os projetos, né? Eles vão participar de algumas, ou talvez em pequenas etapas do projeto, mas eles são muito essa coisa da articulação, de captação de clientes, de gerir, né, de certa maneira, pessoas, conflitos, assim. Mas, talvez, a construção, o projeto, né? E é legal ele poder dividir com outros que, afinal, são quem trabalha pra caralho pra fazer isso acontecer, né? Exatamente. Exatamente, isso mesmo. Anos de carreira junto. Só assim, tipo, continuando a falar da vida dele antes da arquitetura, né? Perguntaram pra ele, tipo, por que ele fez arquitetura? E ele falou que, ele falou três coisas. Uma delas foram os pais, disse que tanto o pai quanto a mãe criaram nele um entendimento de que as coisas que a gente constrói podem ajudar a sociedade a desenvolver, né? E ele viu na arquitetura um jeito de fazer com que o trabalho dele fosse útil. Outro, o festival britânico de 1951, um evento que ele foi, que abriu a cabeça dele pro futuro. E a terceira coisa que entusiasmou ele a fazer arquitetura foi o primo dele. Um dos primos dele, que se chama Ernesto Rogers. Ernesto. É, esse é italiano mesmo. Esse nome é italiano. A não ser pelo Rogers, né? Sim. Mas, segundo o nosso amigo Richard, esse cara foi, talvez, o mais importante arquiteto da Itália no período que, depois da Segunda Guerra Mundial. É, e ele disse que esse era um arquiteto importante e ele contribuía também, né? Com as revistas, tipo Domus, Casabella. Então, que eram revistas também super importantes na divulgação da arquitetura. Então, de alguma maneira, ele se sente muito influenciado por isso, né? Aham. Então, ele começa a estudar... Desculpa. Falha. Não, ele começa a estudar arquitetura no Reino Unido mesmo, né? Mas já com aquela admiração do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Que o modernismo, né? Estava florando e a Inglaterra, de certo aspecto, ainda não estava nessa vibe, né? Não estava nesse espírito. É, e muitos arquitetos tinham fugido também para os Estados Unidos, né? Então, arquitetos europeus, né? Que foram construir carreiras e projetos para lá, né? Exatamente. Pelo que eu vi, ele entra na faculdade de arquitetura em Londres em 1954, termina em 1959 e aí, em 1960, ele casa com a Susan Brunwell, isso? A nossa querida Sue. Sue Rogers. E aí, em 1961, que deu casal, decide juntos ir para os Estados Unidos, né? Isso mesmo. E aí, eles vão estudar... Ele vai estudar arquitetura... Na verdade, os dois vão estudar em Yale, né? E a Sue vai estudar urbanismo, né? E eles têm a pira do Frank Lloyd Wright também, né? É, então... Eu sabia que vocês chegaram nessa parte. Eu ia chegar nessa parte. Vocês me dão a honra de falar isso? Por favor. Não, fique à vontade. Porque ele diz que, assim, em Yale que ele começa, né? Tem esse primeiro contato com o Frank Lloyd Wright e ele cita uma frase, né? Vou abrir aspas aqui. Frank Lloyd Wright foi meu primeiro Deus. Fecha aspas, né? Então, eu faço... Rogers, faço de suas as minhas palavras também. Mas... Ele cita, assim, que é essa... Encontrar as obras e ver essas produções do Frank Lloyd Wright foi muito impactante, assim. E ele também diz que, assim, quando ele chega lá na Faculdade de Arquitetura em Yale, né? Um dos diretores é o Paul Rudolph, né? Que é um arquiteto importante, né? E junto também tá um coleguinha de classe, né? Sim, faz um amiguinho. Faz um amiguinho, que era o pequeno Norman Foster, né? Nosso Sir Norman Foster também estava lá. Olha só! Também é coleguinha de turma do Rogers. Exatamente. Coleguinha de turma. Até dessa entrevista que eu ouvi deles, ele... O Richard fala... O Richard, né? Meu amigo Richard. O Richard. O Ricardo. Ele fala que o Foster era mais dedicado que ele nos estudos. Eu acho que ele tava até lá com uma bolsa, né? O Norman Foster, se eu não me engano. Nerdão, hein? Tinha que mostrar serviço daí. Não, é engraçado que ele fez parceria com o Foster e depois com o piano. Eu acho que... Será que é alguma coisa... Alguma dualidade com relação à nacionalidade do próprio Richard Rogers, assim? Tipo, meio italiano, meio inglês. Pode ser, olha aí. Vamos fazer essa análise aí. Análise psiquiátrica, psicológica. Comenta também, né? Que essa experiência nos Estados Unidos foi muito importante porque ele, a Sue, o Foster, né? E entre outros amigos, viajavam bastante pros Estados Unidos. Então, ele cita, assim, obras do Frank Lloyd Wright, obras do Mies van der Rohe, do Louis Kahn, da Charles e Ray Eames, né? Então, assim, eles tiveram essa oportunidade de ver essas arquiteturas acontecendo, assim, né? Nos Estados Unidos. E logo depois que ele sai de Yale, ele consegue até um emprego no Sol, né? Que é o Skidmore Owens in Merrill, que era uma empresa já, um escritório de arquitetura super famoso, que hoje é um dos maiores escritórios. Mas ele ficou pouco tempo, assim. Entrou, mas não conseguiu seguir ali, né? E aí decide voltar pra Inglaterra, né? É, deles... Porra, como esse som é antigo, né, cara? Super, né? Muito antigo, né? E já bombava, né? Tipo, ele tá em todas as biografias, né? Aham. Então, eles voltam e eles fazem um escritório, os quatro, na verdade. O Foster com a esposa, a esposa aqui, o Wendy, e a Sue e o Richard. Então, eles fazem esse escritório e tentam começar a vida, né? Como todos. E daí, tinha muito projeto? Pois é. Daí, os pais da Sue resolvem fazer uma casa, né? E é o primeiro projeto que eles têm. E foram algumas experimentações de trazer esse estilo novo, só que o orçamento super estourou. Porra, os caras são fodas. Padrão de comportamento de arquiteto. Mas sabe que do... Não é tanto o padrão do Richard Rogers, assim, como não aparenta ser o padrão do escritório dele, né? De estourar, assim, o orçamento. Mas, enfim, esse... Estavam começando lá, quebrando a cabeça. E foi o único projeto que eles tiveram. Mas é uma... Como é que era o nome do escritório? Foster, Foster, Rogers ou Rogers? Eles gostam... Eu não sei o que é for. É, que era o Team For, né? Team For. Mas eu acho que no começo ali, enfim, começo de carreira também, ninguém tinha muitos projetos e tal. Então, na verdade, a sociedade, eles acabam brigando, né? Acabam que não vai pra frente. Desfizeram a sociedade. É. É por falta de trabalho, né? É, acontece, né? Eles brigaram? Não se sabe. É. Porque eles são amigos ainda. É. Houve uma divergência, não sei, não vou... Vamos especular? Fazer fofoca? Não sei. Vamos especular. Vamos especular. Eu só achei assim, ó, acabaram brigando. Agora, não sei efetivamente o que aconteceu, né? Enfim, depois a gente pode ouvir as partes também em um momento futuro. Nem todas as partes, porque algumas morreram já. Ô, louco. O clima ficou meio pesado agora, pessoal. Então, vamos dar uma pausa. Então, em 67, daí ele decide abrir, né? O escritório junto com a sua esposa, com a Su, né? E aí fazem essa... Tentam também alguns projetos ali. Ela sai logo na sequência que daí ela vai, se eu não me engano, ela vai dar aula. Ela vê que não tá dando certo. Mas ela começa a participar dos primeiros projetos. Mas pelo que eu entendi também é meio que a época que eles se separam, sei lá. É, tá meio ruim, né? Então, peraí. Então, é o seguinte... Mas ela atua no meio acadêmico até hoje, né? Ela é casada com outro arquiteto. Bom, mas em 71, que daí ele monta, então, a sociedade com o Renzo Piano, né? Então, faz o Piano mais Rogers. E aí que eles participam do concurso pro Museu do Jorge Pompidou, em Paris, e ganham, né? O Rogers tava com 38 anos, e o Renzo Piano tava com 34, né? Então, assim, muito jovens ainda. Antes dos 50, né? Antes dos 50, né? Então, assim, fenômenos mundiais mesmo. Fenômenos. E esse concurso ali, pô, participaram, acho que 700 projetos, cara. Então, assim, era muita gente participando. Difícil ganhar. Difícil ganhar. É, mas até comentar mais detalhes. Apesar do que a gente fez do Renzo, mas eles nem sabiam que tinham tantas pessoas competindo, né? E outra coisa engraçada que ele fala é que eles se juntam muito porque, ah, os dois estavam desempregados, sabe? A gente achou que os dois desempregados juntos era melhor que eu. Sim, realmente. É, outra coisa engraçada que ele fala é que ele fala com o Renzo em italiano. Ah, legal. Eles, né? Porque os pais dele eram italianos, ele nasceu na Itália, né? Ele falava italiano. Ele falou assim, claro que hoje ele fala inglês até melhor, muito melhor do que eu falo italiano. Mas foi a língua que a gente começou a se comunicar e até hoje a gente fala em italiano. Que legal, hein? Não, e é legal porque o Jorge Pupidu, né? É um projeto, assim, tem essa questão de ser um concurso, eles ganham e o projeto é construído, né? E eu acho que eles quebram muitos paradigmas, assim. Tanto essa questão da estética, da questão da cidade de Paris. De conseguir também implementar um pouco essa coisa, dessa influência de arquigrã, né? De prédios mais high-techs e coisas que se... Assim, o arquigrã já pirava bastante, mas que conseguiam aplicar, né? Alguns desses conceitos num edifício, né? E outra coisa... E eu acho que além de ter essa questão estética, mas tem essa questão da liberação do espaço, mas uma das coisas que citam bastante que eles ganharam esse concurso é essa coisa de ceder uma praça, né? Pra cidade. E daí dizem que tem muitas essas referências das cidades italianas, né? Dessa praça italiana, de... Da piazza. É, da piazza. Mas de você ter uma concentração de edifícios muito grande e daqui a pouco você tem uma surpresa, né? Você abre um grande espaço, assim, essa coisa da praça. Então parece que, de certa maneira, essas influências italianas transparecem bastante nesse projeto do Pupidu, né? Uma baita de uma surpresa, né? Porra, no meio daquelas casinhas francesas lá. É um baita susto, né? Porra, caralho! Até na palestra dele, acho que é palestra... Um megazord, porra! Na palestra dele de Hive, ele falou assim, tipo, nunca a imprensa gostava das coisas que ele fazia, né? Tipo, demorou um tempão pra ele começar a ter reconhecimento, assim, né? Sim, sim. De dar imprenses. É um cara muito à frente do seu tempo. É, exatamente. Os críticos falam que ele não é um arquiteto de um estilo só, porque ele tá sempre evoluindo, mas você vê essa... A partir do Pupidu, você vê um estilo, né? De certa forma, assim, certas preferências ou certas características. Acho que sim, acho que sim. Tem uma... Uma linguagem, talvez. Uma linguagem, é. Tem uma linguagem mais clara do que o piano, né? O piano, ele realmente, tipo, o cara é um camaleão, né? Ele faz coisas muito diferentes umas das outras. O que eu admiro pra caramba, na verdade. Sim, sim. Não, é... Se for ver, tipo, do Richard Rogers também, assim, mas tem certos elementos que são... Parece que você vai olhando, assim, um projeto e o outro vão se repetindo, assim, né? Certas coisas. É. Às vezes ele repete até a do Rios do Piano, né? Não é parecido, é outra escala. Vamos ver. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Vai ver. Mas o... Acho que até em termos da vida pessoal, é... O que eu tenho aqui na sequência é que esse projeto e obra do Pompidou dura cerca de cinco anos e eles estão morando em Paris, né? Nessa época ele já estava com três filhos, né? Com a... Que ele teve com a Sue, que era o Ben, o Zad e o Ab. Perto desse período eles acabam se separando, né? E o Rogers acaba encontrando uma outra pessoa chamada Ruth Elias, que ele acaba casando daí em 1973. Ela é uma americana, né? E eles tiveram dois filhos, né? O Ro e o Bo. Pô, mas os nomes dos caras são tudo assim? Uma sílaba. Pois é, né? Então é o seguinte, é o Ben, o Zad, o Ab, o Ro e o Bo. Difícil, né? Pô, mas será que é apelido? Acho que ele estava querendo formar uma palavra, só que não deu oi. O que que... Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, deixa eu anotar. Como é que é? Imagine, cara, tipo o segredo, né? Benzade. Descobrimos aqui agora. Benzade, Ab, Ro com dois Os e Bo. Abrobi. Benzade e Abrobi. O código vai abrir a porta secreta, aí. Mas, enfim. Vou mandar um e-mail pro Richard Rogers falando que eu descobri. Vamos ver aqui, ó. Mas a Ruth Elias, que é uma chefe de cozinha super renomada, assim, em Londres, né? Ela tem um restaurante italiano lá, Estrela Michelin e tal. Então é uma... Que é projeto dele, inclusive, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Bom, e aí em 78 eles... O Rogers e o Piano acabam se separando também, né? E o Richard Rogers acaba fundando só o Richard Rogers Partnership. Só que, então, daí isso que aconteceu, assim, que depois que eles terminam o George Pompidou, apesar de eles ganharem bastante notoriedade, pelo que eu entendi, eles não tinham muito trabalho, assim, acho que era uma obra muito maluca, assim, e a galera falou, caralho, esses jovens aí estão pirando, assim, tá... não dá pra confiar muito neles. Tanto que, daí, o Renzo acaba montando um escritório, acho que na França, um escritório pequeno, e o Rogers vai pros Estados Unidos pra dar aula. Só que, pelo jeito, ele não gostava muito, assim, de dar aula. Ele, tipo, não tinha nenhum prazer, assim, nessa área. E aí, nesse momento, assim, que ele recebe o convite, daí, pra fazer o Lloyds Bank, que é um projeto em Londres. Daí sai dos Estados Unidos, vem pra Inglaterra pra, daí, trabalhar e, daí, fazer esse projeto, né? E, daí, acho que isso foi um projeto que, daí, como a gente começa a alavancar a carreira dele, daí. Polemicão, também. Polemicão, super polêmico, né? Então, agora, vamos falar das obras. Deixa eu só falar mais uma fofoca, antes. Manda a bola. Por favor. Vocês sabiam que ele tem uma treta com o Príncipe Charles? Não! Aham! Então, ele acusa, já há alguns anos, o Príncipe Charles... Quem acusa? Quem acusa quem? O Richard Rogers. Acusa o Príncipe Charles de meter o bedelho no... No que que vai ser construído lá, né? Porque o cara tem uma... Gosta dos projetos mais clássicos, assim. Meter o bedelho no que vai ser construído no Reino Unido, assim? Tipo... É, tipo, ele não gosta de arquitetura mais... Mais de vanguarda, assim, né? Muito moderninho. Muito moderninho, assim. Então, em 2009, o Richard Rogers, ele foi convidado para fazer um projeto, um empreendimento que eu acho que era residencial, não tenho certeza. E o proprietário lá da área era um cara do Catar, lá. E o... Fala que o Príncipe Charles mandou uma carta para o cara e falou assim, ó, acho que não é bem legal esse projeto que vai ser feito aí, acho que não é uma boa ideia. Caraca! E daí, ah, mas eu tenho uma fundação aqui que faz projeto, que faz projeto, não, que faz... Não sei se é conservação, alguma coisa assim. Faz mais barato? Não, eles podem te ajudar a escolher uma equipe mais preparada para isso e tal. Caralho! Que filha da puta! Isso, isso foi em 2009. Daí, em 2017, o Richard Rogers falou assim, ó, ele... Eu conheço pelo menos aí uns cinco empreendedores que foram consultar o Príncipe lá para quem contratar e tal, e eu acho foda o cara ficar influenciando isso, o que vai ser feito, o que vai ser construído ou não. Ele falou, ah, tem vários políticos que eu não gosto das ideias, mas pelo menos eles discutem o que que é bom, o que que eles acham que é bom, o que é ruim. O Príncipe fica aí nas sombras aí dando pitaco. Porra! E o Príncipe falou o quê? Falou o quê? Falou o quê? Não, eles não falam nada, né? Eles nunca falam nada, eles falam, não se metem, não sei o quê. Sério? Será que eles não foram nas vias de fato? Os veinhos, olha lá. Então, eles têm essa treta, gostou dessa fofoca? Ah, gostei, gostei. Mas ele é um Lorde, o que que é ser um Lorde, será? Então, a Lorde, eu sei que ele fala que é da Casa dos Lordes, mas eu não sei o que isso quer dizer. I sit in the House of Lords, ele fala. Eu sei que ele faz parte de uns conselhos lá de planejamento urbano, será que não tem a ver com isso? Faz. É, porque eu sei que ele foi diretor da Arquitetura Urbanista de Londres, e daí depois, acho que em 98, que ele foi nomeado pelo vice-primeiro-ministro a presidir uma força tarefa urbana do governo do Reino Unido, ele tava com essa participação de organizar cidades e tal, enfim. É, eu tô vendo aqui que, eu vi no vídeo que ele falando, se ele falou, I sit in the House of Lords. Bonito isso, né? Eu tô vendo aqui que House of Lords é tipo o parlamento do Reino Unido. Mas então, será que dá pra... Será que nesse negócio de ser conselheiro lá, das paradas, conselheiro de urbanismo? Eu acho que é, viu? Bem, se alguém souber e que tá ouvindo, conta pra gente, porque deu pra perceber que a gente não sabe. Mas ele é um cara importante, só pra dizer que ele recebe em 85 o Reba, medalha de ouro do Reba, e em 2007, que é quando ele ganhou o Pritzker, né? E é isso aí, virou um Star Arcter definitivo, ganhou também outra medalha, de bronze, no caso. Mas ele foi... Mas ele também foi membro do júri do Pritzker até recentemente, acho que ele acabou saindo agora. E aí tem o escritório, né, que o Gabriel falou com Rogers, Turk Harbor e Partners. Hoje tem sede em Londres, Xangai e Sydney. O escritório dele não é dele, é como se fosse de uma fundação de caridade que paga os arquitetos e eles têm umas... Pô, esse cara é muito bonzinho, hein? É, e ele tem uma constituição lá, tipo, nenhum dos diretores ou membros sênios podem ganhar oito, mais que oito vezes o salário de um arquiteto lá depois de dois anos. Eles têm... Eu sou orgulho de ter vários benefícios, tem licença maternidade pros homens e pras mulheres, tem casa de campo, enfim, ele procura empregar também uma qualidade no trabalho dele. E ele fala que isso nunca foi um problema, o jeito que o escritório é, né? Eles não serem donos. E até um dos sócios dele, eu acho que lá pelas tantas... Eu vi numa entrevista que um dos colaboradores, um sócio, se eu não sei bem qual que é o status da pessoa lá, falava que... Ele falava assim, ah, muitos arquitetos, eles esperam que o escritório morra com eles, assim. E ele não, ele entende que o processo é contínuo, assim. Ele quer que a coisa sobreviva lá depois dele. Isso, exatamente. Legal. Então talvez por isso que ele já tá botando outros nominhos no nome, né? É, talvez, talvez. Vamos falar dos prédinhos? Então vamos. Vou começar então aqui com o Lloyds Bank. Tem uma galera que chama Lloyds of London, né? Também o Richard Roger chama de Lloyds of London. Então, Lloyds of London. Ele também fala que as pessoas... As pessoas às vezes apelidavam de cafeteira, né? Espresso Machine. Porra, é sacanagem. É, mas assim, o edifício... Qualquer coisa é menos um edifício corporativo, né? Sei lá, pode chamar de indústria, uma plataforma de petróleo, fábrica de cerveja. Um patrafão de petróleo é parecido mesmo. Parece, né? Pode chamar de... E tipo, em construção ainda, né? Então... Mas assim, de maneira geral, ele é um prédio de 12 andares, né? E isso que eu comentei ali um pouco antes, que depois do Centro Prompidu, né? Que termina em 77, ele não tava com muitos projetos. Mas daí surge esse concurso do Lloyds Bank, né? Ou Lloyds of London. E participam desse concurso também, né? O EMP, o Norman Foster, enfim. Mas ele acaba ganhando essa competição e aí foi contratado pra desenvolver esse novo edifício. O cliente chega pra ele com duas questões principais, assim, né? Que ele fala que eles queriam um edifício que pudesse durar, né? Por um longo tempo, assim, tivesse uma durabilidade boa, né? E que ao mesmo tempo também pudesse absorver as mudanças necessárias. No sentido de você ter flexibilidade nos espaços, né? Que você possa ter... Ser fácil fazer novas adaptações ou ampliações, né? Então, essas eram as principais demandas. E acho que a resposta que ele dá é muito semelhante também ao que ele e o Renzo tinham feito no Jorge Pompidu. Sim. O que ele... Ele parte do princípio dele liberar o máximo do espaço dentro, né? E pra isso, ele joga a maioria dos serviços, né? De infraestrutura, elevadores, instalações hidráulicas, elétricas, escadas, tudo pro lado de fora. Então, e é por isso que dá esse aspecto estético muito maluco, assim. Porque tudo aquilo que muitas vezes os edifícios acabam querendo esconder dentro do próprio edifício, ele acaba jogando tudo pra fora. Mas o grande benefício que é você ter internamente um espaço totalmente aberto, né? Então, responde essa questão da flexibilidade que o cliente gostaria. E uma outra questão que ele coloca, que é assim, caso você precise fazer uma manutenção de elevador, você precise fazer uma manutenção de ar-condicionado, um sistema hidráulico, etc. Você não precisa parar o edifício, né? Interromper o funcionamento em algumas partes do edifício, porque você faz toda essa manutenção externamente. Então, o edifício pode continuar funcionando. E outra questão é que, imagine que você tem uma melhora de uma tecnologia de elevador. Então, você vai lá e troca de uma maneira muito mais fácil. Você tem um sistema de ar-condicionado, você tem um novo sistema de incêndio, sabe? Então, a ideia era que esses reparos e adaptações e atualizações de novos sistemas fossem feitos de uma maneira muito mais simples, né? O que daria essa durabilidade também, né? Que o cliente gostaria, né? Que pudesse perdurar mais o edifício, né? Será que a galera trocou umas peças lá já? É, eu não sei, cara. Acho que na teoria parece um conceito legal, né? Mas não sei se, na prática, assim, como é que é, né? E tem mais uma característica importante desse prédio. Influenciou criar aquele jogo lá, o Mario e Luigi lá, o Mario Bros. Sério? Não. É mesmo? Entra pelo subo? Porra! Piadinha gamer da Renata. Foi, né? Não foi tão boa, mas obrigada por terem dado risado. Valeu, a gente tá aqui pra dar apoio. Eu até achei que era verdade. Eu tinha pensado nisso já. Eu tinha pensado nisso quando a gente tinha gravado a outra vez lá e tava aguardando. Nossa, parabéns, você agora falou. Agora você tá aí. Obrigada, fiquei feliz. Mas, assim, acho que tem, olhando de fora, né? É bem essa arquitetura high-tech, tem essa coisa do metal, de expor as estruturas. O elevador, que é um... Fica externo e ele é totalmente de vidro, né? Isso é muito louco, assim. Porque, né, é tipo, é panorâmico de... Enfim, só o piso que eu acho que não é devido, mas todas as laterais. Então você sai meio que do edifício, né? Você entra e sai, vê e sobe. Enfim, é uma estrutura muito louca. O Rogers comenta que ele queria, inicialmente, fazer uma estrutura toda de aço. Só que daí as autoridades lá de Londres ficaram um pouco preocupadas com essa questão de incêndio. Então ele teve que mudar a parte estrutural, é de concreto, né? Só que alguns revestimentos daí são de aço inox, né? Que daí são aplicados na fachada do edifício. Pra quem olha da rua, né? O edifício é essa grande confusão, mas até em termos de planta, ele é uma coisa simples, em teoria. Você tem um retângulo, e aí você tem um grande pátio interno no meio, né? Um átrio, assim, que percorre todos os andares e daí você tem uma iluminação zenital vindo do teto, né? E aí o que acontece? Nos primeiros andares ali você tem escadas rolantes, todo esse acesso acontecendo nesses primeiros andares, acho que nos primeiros quatro andares. Então você tem café, restaurante, biblioteca, sala de reuniões. Então essa parte do edifício é aberta ao público, assim. E aí conforme o edifício vai subindo, né? Que são 12 andares, o restante são... Pra esse átrio você tem uma pele de vidro, daí fechando, né? Mas você então garante a iluminação pra dentro dos andares, né? E eu acho que um conceito que ele utiliza bastante, que é uma coisa que também o Luicam usava, que era essa coisa do espaço servidos e servos, né? Servos e servidos. Então você tem as áreas em que você tem o trabalho, onde acontecem, e as áreas que tem banheiro, circulações verticais, manutenção, ele também desloca pra torres, né? Então são seis torres, três delas fazem as saídas de emergências, e três fazem as circulações verticais de elevadores, banheiros e áreas técnicas, as aero-condicionado, etc. Então você tem bem separado, né? E uma coisa que as pessoas comentam, quem visita lá o edifício, é que quando você, apesar de toda a confusão externa, quando você entra, o interior, você faz uma leitura muito rápida do que é o edifício, sabe? Até por causa desse átrio, né? Exatamente. Quando você entra, você já vê, você já compreende o edifício como um todo, sabe? E é um senhorátrio mesmo, né? Esse cara lá é grande. Sim, enorme, assim. E eu acho que tem uma curiosidade, assim, que no 11º andar tem uma sala do comitê, que é uma sala daí no estilo neoclássico. Sério? Então é muito louco, assim, é um contraste muito grande. Que comitê? Comitê do banco? Do banco. Que é tudo neoclássico. Aham. Então era um projeto de um arquiteto chamado Robert Adam, do século XVIII, e ela foi transferida exatamente, assim, com pedaço por pedaço, foi tirada, desmontada e reconstruída lá em cima, assim. Enfim, é um contraste gigantesco, né? E é isso, a obra acaba inaugurando em 86, e é uma obra que recebe daí bastante elogios, assim. Se ele tava naquele, antes de começar a obra, com poucos projetos, acho que depois disso realmente é uma, acaba virando um pouco essa chave de ter o escritório, de conseguir mais projetos. Legal, muito bom. Agora eu vou falar da Imus Microprocessor Factory. Sabe que essa expressão de você maximizar o uso interno do edifício, e colocar a estrutura e os serviços pra fora, acabam gerando uma estética bem high-tech mesmo, né? Sim, aham. Esses projetos do Richard Roger. E o próximo que eu vou falar, assim, é uma fábrica e de microprocessadores. Caraca, então ele parece uma fábrica e é uma fábrica. Exatamente. Alguém chegou e falou, cara, precisamos fazer uma fábrica. O que vamos chamar? Bom, aquele cara que faz fábricas. Faz fábrica de qualquer coisa. Daí ele foi nesse negócio lá, em vez de fazer uma fábrica, ele fez uma ponte. Caraca. Então, o projeto é Imus Microprocessor Factory. Então é a fábrica de microprocessadores Imus. Pelo que eu entendi, essa empresa já foi comprada por outras empresas de tecnologia, enfim, negócio, né, no mundo é muito dinâmico. Dinâmico. Então, esse projeto, ele começou em 82 e o que o cliente pediu para ele era que fosse construído rapidamente, porque era bem na época que estava bombando essas questões de microprocessadores, então precisava-se daquela fábrica rapidamente, né. Então, ela tinha que estar operando em um ano do começo da obra. Ela poderia ser replicável em uma variedade de locais e teria que dar para expandir a construção sem atrapalhar a produção. Além disso, esse tipo de processo industrial, ele tinha que ter muito controle, assim, não podia ter poeira, não podia ter vibração para poder ser feita essa produção. Além disso, precisava de parte administrativa, né, e suporte para os funcionários. Então, como ele resolveu o projeto, assim, olhando em corte, é como se tivesse uma rua, um eixo central, né, ali aquela rua central, com duas asas, uma para cada lado. De um lado, você tem essa área limpa de produção e, para o outro lado dessa rua, você tem a parte de escritórios, né, então, e essa circulação do edifício ocorre por essa área central. Acima dessa rua central está toda a infra do prédio, bem aparente no estilo que ele costuma fazer. E o telhado, a cobertura dessa estrutura é sustentado por umas treliças metálicas que são atirentadas nessa coluna que está subindo. Nossa, eu sabe que vocês não estão vendo aqui, mas eu estou, tipo, super subindo meus braços e abrindo aqui. Mas pensa assim, um aviãozinho, mas é um avião com a parte de estrutura em cima, assim. Então, ele também tem esse visual super high-tech que mega combina com... Com uma fábrica. Com uma fábrica de microprocessadores. Exatamente. Foi feito de estrutura pré-fabricada, né. Alguns números do projeto aqui que são importantes para a escala. Ele foi entre concepção, né, a finalização foi entre 82 e 87. Então, foi o período que aqui os... Os Arquipapers. Os Arquipapers aqui nasceram. É verdade. Ele já estava lá fazendo high-tech, né. Ele fica em Wales e tem 8.900 metros quadrados. Wales, também conhecido como o país de Gales, é isso? Isso mesmo. Terra do Príncipe lá, que ele gosta. Mas esse é um projetinho menor, né, comparado com esses outros que ele tinha feito até então. Legal. Agora vamos falar sobre o Fórum de Bordeaux. Opa! Que fica onde? Bordeaux. França, porra. Fica na França, né. Vamos ter certeza aqui. Não sei lá, vai que tem outra Bordeaux, tipo na Suíça, sabe. Pode ser? Tá, pode ser. Tudo em francês. França, França. Ufa. Tá? Cara, eu... Há muitos anos eu faço projetos de fórum. Então, é interessante ver como que um Star Architect resolve um fórum, cara. E a solução é muito diferente, né? Achei que você ia falar que era muito parecida com o que você faz, cara. Não, é, não. Cara, infelizmente não posso dizer isso. Então, assim, foi... Também foi um concurso, né? Que foi feito em 1992 e o projeto se estendeu até 1998. O terreno, ele fica numa esquina próximo a várias muralhas, umas muralhas antigas, assim, da cidade, sabe. E o projeto, ele é bem setorizado. É, de um lado, ao longo de uma das ruas, ali da esquina, fica uma lâmina com toda a parte administrativa. Daí, do outro lado, tem as salas de audiência, que são, cara, são uns casulos, assim, sabe. Sim. São sete, tipo, parecem sete ovos, assim, sete casulos revestidos de cedro, de madeira. E esse conjunto, então, é coberto por uma cobertura super leve, que cobre todo esse volume. E a pontinha dos casulos fica pra fora, sabe. Sério? Fica ultrapassando essa... Fica ultrapassando essa... Cobertura? Essa cobertura. E daí, no meio, entre os casulos e a parte administrativa, fica um espaço aberto de circulação, né, pé direito bem grande. E a conexão entre os casulos e a parte administrativa é feita por passarelas no meio desse ambiente intermediário. Esse ambiente aí, inclusive, é chamado de... Como é que é? Nossa, Gabriel! É que é francês, Pia. Ó. Parece o Joey lá, naquele episódio do Friends lá. Peraí, eu vou colocar aqui no meu tradutor. Ajuda, pede ajuda aí. Vamos ver aqui, quer ver? Tradutor. Não, fala como você acha que é que é mais legal. Sali de Paperdu. Ah, entendi. Agora sim, Gabriel. O que quer dizer? Cazu? Não sei. Renato? Não faço ideia. Cara, então... Tá valendo ponto já? Tá. Engraçado que o nome desse ambiente, assim, É... Em tradução livre aqui, minha, né? É Salão das Causas Perdidas. Caraca. Ô, louco. Cara, bizarro, né? Tipo, o nome do lugar é... É o nome de um ambiente de um fórum, assim, né? E daí eu fui pesquisar. Sali de Paperdu é o nome dado a um grande salão que se comunica com vários escritórios e outras salas de um prédio público. É, tipo, pode ser, tipo, uma estação de trem, prefeitura ou no tribunal, que é o nosso caso aqui, né? É, para tribunais, esse espaço, ele geralmente constitui o local de transição entre o público e as salas de audiência, né? Então é o lugar onde todos os protagonistas do júri se encontram. Os advogados conversam com os clientes, os acusados estão ali, é onde acontece a brigarada. Ah, entendi. Terra de ninguém ali, então. É a terra de ninguém, é a terra de ninguém. O interessante, voltando à parte do projeto, é que todo esse edifício, ele foi pensado para consumir menos energia, sabe? Tipo, todo voltado, assim, para a arquitetura bioclimática. Então, a parte dos... A parte administrativa, ela tem uma série de brizes móveis, né? Que podem... que ajudam a sombrear a fachada. A parte do CD de papidu ali é toda aberta, sabe? Sim. E os casulos, eles têm esse formato oval, né? Também pensando em minimizar os ganhos térmicos. Então, lá no topo do casulo tem uma abertura zenital, que permite que o sol entre, ilumine bastante ali as salas. Mas como ele é bem alto, isso faz com que o ar quente que sobe seja expelido naturalmente e por baixo é insuflado um ar fresquinho. Ah, entendi. E o ar insuflado é mecânico, mas isso ajuda a minimizar o uso do ar-condicionado. E as salas de audiência, tipo, elas não são enormes, assim, mas elas são muito altas. Então, o ambiente interno, ele é bem diferente, assim, cara. Ele é, eu acho, bem bonito e bem imponente também. Eles parecem bastante uma coxinha, né, cara? É, eu acho que esse era o formato que a gente tava precisando falar. Foram fritadas sete coxinhas, assim, naquele visor de vidro. É, cara, é mesmo. Sacanagem. Só que elas não estão quentes, né? Segundo você diz aí, de acordo com a convecção térmica, elas estão... Isso. Franchinhas. E essa cobertura aí, ondulada? Super legal, né? Uma estrutura de aço, inclusive, a estrutura que suporta a cobertura, ela é completamente externa a todos os blocos ali do prédio, né? Então, essa cobertura super leve ali, ondulada, ela cobre todo o edifício e sombreia todos os blocos. Também pra impedir que o sol bata diretamente nos ambientes onde o ser humano habita. Não lembra pra você o projeto Foster, na Argentina? Ah, é? Caralho, esse Richard... Não, mas esse daqui pelo menos é mais novo. Não, mas esse do Foster é super novo. Não, não. Super novo, o do Foster é super novo. Bom, mas ele... Conceitualmente, assim, também eles dizem que o uso de materiais naturais e essas formas orgânicas também foram pensadas pra conversar melhor com o entorno do edifício que é cheio de construções medievais. Eles achavam que talvez um Lloyds of London ali não ficaria tão legal. Assim, é evidente que o negócio é super diferente e essas sete coxinhas aí, como vocês dizem, elas vão parecer naves alienígenas em qualquer lugar, né? Em qualquer cidade. Mas o que eu digo é que ele tentou utilizar os materiais naturais, revestiu ali os casulos de cedro pra tentar conversar um pouquinho, né? Em 1992, tipo, foi empregada uma tecnologia de ponta pra executar isso daí, né? Agora, também foi necessário um grande serviço de artesanato, principalmente pra revestir esses casulos. Ah, tá. Então, tipo, tem todo o lance da tecnologia que você falou, que é high-tech e do mais, mas tem um extenso trabalho manual feito nesse prédio aí também. Legal. Legal? É fantástico. Eu quero entrar um dia nessas salas, ele deve ser muito louco, né, internamente. Deve, né, cara? Eu acho que se você entra lá como um juiz, você deve se sentir um deus. Se você entra lá como um acusado, cara, você também deve se sentir um merda, né? Porque, tipo, cara... É o Edifício que te julga, cara. Olha aí, que coisa bonita. É o Edifício que te julga. 27 milhões de libras, isso? Ah, não lembro quanto que o povo francês investiu nisso aí. É, tem no site do Roger. Porra, é isso lá em 1992? Caralho, por sete coxinhas? Porra. 25 mil metros quadrados. Quanto dá isso por metro quadrado? Agora, em volume, muito mais. Só assim de alto pra caralho. Qual é o próximo, Renata? O circo. Não. Sacanagem, nem parece. Pra quem era vivo, a mudança do milênio foi muito emocionante pras pessoas. Foi. Foi aquele negócio, assim, agora, pra onde vamos? A gente tem que comemorar isso? Nossa, não. Não, e a gente achou que ia dar muita merda, né, também, né? É, teve o bug do milênio nos computadores, né? Então, teve... Então, a gente teve muitas emoções envolvidas com isso. O Nostradamus falou que ia acabar, né? O mundo, tudo. É, tava atrás dessa expectativa, né? Então, foi... Não acabou, né? Tamo aqui até hoje, 2020. A gente tá vivendo naquele universo paralelo que as coisas acontecem ao contrário, né? Mas, enfim, então, o milênio, assim, foi uma questão muito importante pra humanidade. E Londres, desculpa, a Inglaterra, ela queria celebrar essa passagem do milênio e falar assim, ó, como que a gente tá indo pra frente, vai ser ótimo. E eles resolveram criar um fundo que ia ser baseado em coleta de dinheiro da loteria e ia fazer algumas atividades comemorativas pra essa virada do milênio. Entre elas, ia ser feita uma parcela só pequena dessa verba, ia ser feita a cúpula do milênio, que a ideia era construir um espaço multiuso que ficaria lá no local por um ano e teria vários eventos celebrando o futuro, a Inglaterra, enfim. E ela tinha que abrigar várias pessoas e tinha que ser acessível pelo transporte coletivo. A maior parte das pessoas, acho que 40, 50%, um grande número de pessoas que fossem até lá deveriam conseguir chegar de transporte coletivo. Ele, a comissão escolheu quatro lugares na Inglaterra, lá que poderiam ser, e acabou se optando por esse em Londres, que era uma área que tava bastante... Degradada? Degradada, sim, exatamente. E foi a área escolhida pra abrigar o projeto em si. O nome do lugar é Greenwich. Ah, fica na beira do Thamesa, né? É, exatamente. E depois, mais pra frente, até o Richard Rogers fez um projeto de requalificação urbana pra região como um todo, né? Mas primeiramente foi esse projeto. Eu não consegui pegar muito, porque pro escritório do Richard Rogers, esse projeto foi um sucesso. Ele sempre começa assim, ó, pra gente, a gente sempre interpretou como um sucesso o projeto em si, porque ele atendeu o programa, foi super barato. Lá no meio da construção, só foi trocado o material da cobertura, porque, por interesse do governo, resolveu que a estrutura ia ser permanente, ela não ia ser mais temporária, né? Então, eles estavam trabalhando com o material mais efêmero, acabaram trocando o material pra ele ser mais durável, né? Que se resolveu que ele iria permanecer. Mas, pra Inglaterra em si, foi muita polêmica envolvida no projeto, assim, sabe? O que que rolou? Pois é, eu peguei alguns jornais da época, assim, mas as pessoas não estavam muito felizes, assim, com o uso do dinheiro. Era um momento também economicamente complicado pro país. Então, foi muito discutido se fazer isso, enfim. E, pelo que aparenta também nas entrevistas, não foram decisões fáceis, assim, por questões políticas. Então, me parece que foi um pouco entruncado essas discussões. Mas, enfim, o projeto em si, ele é uma estrutura... Ele tem, tipo, vários pilares, assim, metálicos, que saem pra fora do domo em si, que são 12, que representariam os 12 meses do ano, né? E ele tá... E dessa estrutura sai o atirantamento que segura essa lona em si. Esse material tensionado, que forma a cúpula. Só que a gente pensa numa cúpula, assim, né? Que abriga atividades de múltiplo uso. E é difícil entender o quão grande isso é, né? É grande, é? É grande pra caramba, na verdade. 100 mil metros quadrados. 100 mil? Caramba. 100 mil? 100 mil. Mas tem um andar só esse negócio? Então, ele é uma atividade... Ele foi feito pra ser múltiplo uso. Quando ele foi inaugurado, ele tinha, no seu perímetro, ele tinha exposições, assim, feiras, estandes, e o seu centro é pra apresentações. Hoje, ele é, na verdade, a 2 Arena, que é um espaço de eventos mesmo. É pra shows, é pra isso. Então, uma coisa que o Richard Rodgers sempre fala é que eles conseguiram cumprir o orçamento. Olha só, coisa boa. É, olha só. Custou 43 milhões de libras pra tudo, assim, ó. Então, até no site ele fala assim, na própria descrição do escritório, eles falam o prédio em si foi, é, remarkably, é, foi, tipo, impressiona como foi barato, assim, sabe? 43 milhões de libras pros trabalhos de solo, pra parede de contenção, pra estrutura de cabos e pro tecido da cobertura. E eles tinham um reuso de água pros banheiros, que não era uma coisa que era muito utilizada na época. Ele tinha preocupações de sustentabilidade também. Só que essas exposições também, na época, foram super questionadas, tinham umas exposições super esquisitas, assim, um troço que tem bastante polêmica envolvida. Tinha uma do corpo humano que você entrava na pessoa e daí tinha os espermatozoides e você via como... É, enfim. Ele, tipo, era um negócio bem malucão as exposições, mas isso ele não tinha nada a ver com o negócio, né? É, que eu acho que transcende a questão da arquitetura, né? Exatamente. Mas, lógico que o nome dele acaba sendo também vinculado a uma imagem dessa, né? Sobre o tipo de gato, tipo, se vale a pena, se vale a pena contratar esse tipo de arquiteto, enfim, né? Mas a decisão de fazer a obra não é dele, né? Então... Não. Mas ele é dele que começa a se envolver com essas comissões, assim, também lá, né? Tipo, e até entrevistei, eu acho que eu pergunto pra ele assim, ah, você acha que é chato se envolver com política? Ele falou assim, ah, arquitetura é política, né? Você precisa defender suas ideias pra quem pode, né, tomar decisão. Então, faz parte do processo. E nesse projeto também, em outros dele, eu vi ele falar muito da importância dos engenheiros, assim, que ele fala que os engenheiros estão desde o momento zero do projeto com ele também. Verificando a viabilidade, né, como é que ele vai ser resolvido, todo mundo pensando junto. Ele tem 365 metros de diâmetro e uma máxima de 50 metros. É um metro pra cada dia do ano também? Eu tinha pensado nisso. E cada um daqueles, daquelas duas estruturas metálicas, tem 100 metros. Cara, é grande, hein? E elas seguram, sustentam mais de 70 quilômetros de cabos de aço. Meu Deus. Que suportam a cobertura. Não, tipo, os números são absurdos, assim. E isso era pra ser temporário. Os caras são muito loucos, né? Certo. Cara, olha, eu vou dizer... Ainda bem que alguém teve um pouco de razão e falou, não, vamos fazer essa merda, deixa lá já. Deixa lá. Cara, olha, não existe coisa temporária. Esqueçam isso, entendeu? É a Torre Eiffel, é a Torre Silvestre, é a Torre Salvestre, é esse o domo do milênio. Não existe, cara. Pavilhão Barcelona. Pavilhão Barcelona, cara. Isso vai construir uma porra. Desistam dessa ideia. Maravilha. A gente tá de próximo. Agora é o Barajas? Barajas. Bom, agora vamos falar sobre o aeroporto de Barajas. Terminal 4. Puta, esse é do caralho, hein? Puta, é, não é? É bom pra caralho. É o maior aeroporto da Espanha. Foi também fruto de uma competição, né? E assim, ele foi, na verdade, o Richard Rogers já tinha feito um aeroporto antes. Ele tinha feito o Terminal 5 de Hathrow, em Londres, no final da década de 80. Então, ele pegou alguns conceitos que ele já tinha desenvolvido lá atrás, pra desenvolver esse projeto que teve início em 1997. Basicamente, o conceito também envolve muito da arquitetura bioclimática, de estratégias passivas de controle da temperatura interna, né? A Espanha é conhecida por ser um lugar super ensolarado, super quente. E um outro conceito empregado também foi a escalabilidade desse projeto. Ele existia uma demanda pra que esse terminal pudesse ser ampliado depois, né? Então, ele criou módulos que se repetem inúmeras vezes e que podem ser ampliados, né? Repetindo esses módulos quando quiserem, né? E assim, a solução lembra um pouco a solução do outro projeto que eu falei, do Fórum de Bordeaux. Porque também, nesse projeto, tem uma cobertura ondulada que faz a união de vários elementos, né? Inclusive, ela é ondulada por um motivo, pra minimizar o ganho solar na cobertura. Porque as ondas, elas acabam, a parte alta fazendo sombra na parte baixa. Ah, olha que interessante, hein, cara? Cara, sério, tem um monte de coisa, assim, tipo estratégia de conforto ambiental passivo nesse edifício. E a outra coisa que chama muita atenção, também, são as cores que ele utilizou nesse projeto. Sim. Os pilares, eles são todos pintados com as cores do arco-íris, assim. E essas cores servem, tanto pra dar um clima mais legal pro aeroporto, quanto também pra setorizar. As pessoas facilmente podem se localizar através das cores, ah, tipo, porra, perdi minha mala. Ah, não, deixei lá no setor vermelho. O encher de uma rogeral, cara, das cores, né? Ele gosta, né, de usar bastante as cores nos projetos mesmo. Pra diferenciar ambientes, pra criar esse clima. O edifício, pelo lado de dentro, ele é super iluminado. Ele quase não usa iluminação artificial durante o dia. E pra ele conseguir isso, ele, primeiro, ele precisou, ele fez várias aberturas zenitais nessa cobertura ondulada. E, em alguns momentos, ele fez realmente uns postos de ventilação. Que, além das coberturas zenitais, ele criou vazios nos andares de cima, pra que a luz pudesse chegar lá nos andares de baixo. Todas as aberturas, elas são, elas têm brises pra controlar um pouco a incidência de sol lá dentro. Porque o projeto, ele começa em 97, né? E daí, ele vai, a obra vai terminar em 2005. Nesse período, teve a Torre Gêmeas em 2001, né? Será que ele explica alguma coisa de transformação, de alguma mudança, ou não? Putz, cara, não vi nada com relação a isso, mas é uma excelente pergunta. Esse é o tipo de pergunta que você tem que fazer numa palestra dele, assim, né? Aliás, falando nisso, quem aqui foi na palestra dele em Curitiba? Cara, eu não consegui entrar, fiquei do lado de fora, cara. Eu fui, cara, eu entrei. Só eu entrei, né? Mas o caso foi também. É, mas daí eles passaram, botaram uma televisão do lado de fora, pra quem não conseguiu entrar. Daí transmitiram. Ah, sim. Cara, faz muito tempo essa palestra dele aqui. Mas eu lembro que foi bem legal, tipo, ele pareceu ser super simpático, assim. E eu lembro que algum estudante fez alguma pergunta, assim, a respeito do uso do aço, que não era sustentável, assim, tal. Aí, tipo, ele respondeu com educação e tal, e daí, tipo, a pessoa continuou perguntando a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, querendo dizer que não era sustentável o uso do aço. Daí o velho ficou meio boladão, assim, ficou meio... perdeu um pouco o humor. Mas é isso, o Barajas é isso aí, que eu tenho pra falar. Aí, o outro edifício que a gente trouxe aqui também é a Assembleia Nacional do País de Gales. Então, o projeto de 98 vai concluir em 2005. Esse projeto também é fruto de um concurso de arquitetura. Eram poucos participantes esses, era 55 só. Mas ele ganha, né? E ele fica de frente pra uma bahia, assim, né? Pro mar, assim, então... Ele procura criar um pouco essa relação do edifício ali, criando uma escadaria, né? Assim, meio que sai meio que do nível do mar até chegar no prédio, que ele cria num pedestal um pouco maior, digamos assim. E essa própria escadaria também passa a ser como se fosse uma arquibancada, né? Uma coisa pra cidade, uma coisa, enfim, de aproveitamento pro cidadão, assim. E essa Assembleia, na verdade, ela serve como um lugar de conversa e de debate, assim, né? Uma câmera de debates, que eles chamam. Então, enfim, pra a própria sociedade ir lá discutir assuntos que eles acham relevantes. E acho que uma ideia que ele trouxe bastante, acho que é... Também acontece em outros edifícios, que é essa coisa de que o edifício transmite uma ideia, né? Então, se você... Se é um edifício que é pra representar essa coisa da democracia, da discussão, da conversa, do embate de ideias, surge essa ideia de usar o vidro, né? De trabalhar com a transparência, né? No sentido, olha, não temos nada a esconder, né? Então, o edifício, ele é revestido todas as fachadas de vidro, assim. E ele faz uma grande cobertura também, que tem uma ondulação feita de madeira. Então, acho que é uma coisa que a gente começa a ver repetindo em diversos projetos dele, né? É, no de bararras também. O forro é todo feito de bambu. É, né? Então, é legal, porque eu acho que realmente traz esse aspecto um pouco mais natural, né? Se a gente tem trabalhado com uma estrutura metálica e vidro, ele consegue colocar a madeira e dar um pouco mais de... Enfim, de elementos mais... Mais naturais, assim, né? Então, acho que também é um edifício que utiliza bastante de ventilação natural, né? De captação de vento do ar mais frio que vem do subsolo, e que você naturalmente faz ele ser eliminado por cima, né? O ar quente sendo eliminado pela parte de cima. Ele tem uma chaminé, né? Então, ele tem como se fosse uma chaminé. E diferente de ser uma coxinha, nesse edifício ele parece como se fosse um... Sabe aqueles meio que cogumelos? Um chapéu de um corro. É, ele, tipo, faz uma grande onda, assim. Então, é um cone no centro do edifício. Então, você tem todo um edifício vestido de vidro, e no centro tem essa estrutura, assim. E essa é onde que é o, digamos, o ponto focal do edifício, que é onde é essa câmera de debates, né? É... É onde rola a brigarada. É onde rola a briga, assim. E... Então, assim, esse é o lugar principal, né? Você... Do edifício você consegue ver o que está rolando dentro da câmera, Então, tem um pouco essa relação com o edifício. E em volta disso, né? Em volta... No restante do edifício, você tem espaço para exposição, para café, salas de reuniões, salas de imprensa, escritórios também para os membros da Assembleia. Então, tem alguns usos necessários ali, né? No entorno, assim. Mas é isso, assim. Eu acho que é um edifício que não é tão grande, assim. Parece bem simpático, assim. Eu acho que dentro daquilo que ele se propõe de ser transparente, de parecer que a sociedade pode usar ele e pode entrar e ver aquilo que está acontecendo, acho que ele é bem assertivo, assim. E a curiosidade, assim, que na verdade a nossa querida Bebete, né? Ela foi lá inaugurar o edifício. Foi lá, tá? Tem que ir, né? É, então tem um... Tem vídeos dela chegando e acenando para os súditos, né? E entrando, visitando e mostrando, né? Se impressionando com a sala e a qualidade de todo o edifício. Ficou embasbacada. É. Ela não demonstra muito nas suas expressões faciais, mas eu acredito que ela estava muito feliz. Ah, não, mas ali, entre os dela, ali ela fala. Fregou lá para o computador e caiu o cu da bunda. Olha só. Não sei, parece que eles não gostam muito dessas coisas do Richard Rogers, não. É verdade, o filho dela deve ter ficado boladão, hein? Bom, o próximo edifício aqui é o Leidenhall, que é um edifício de escritórios que fica no centro empresarial de Londres, né? No lugar onde eles se chamam de The City. E, cara, ele fica na frente do Lloyd's Bank. Sério, cara? Tipo, do outro lado da rua, assim. Caraca. E ali naquela região, todos os prédios têm apelidinhos, né? Então, o Lloyd's aí é a cafeteira, né? Que nem a Renata falou. Tem o pepino, do Norman Foster. Tem o walkie-talkie, do Vignoli. E tem o Leidenhall, que eles chamam de ralador de queijo. Nossa. Beleza. Ai, ai. Esses ingleses. Mas, enquanto o vizinho mais velho dele ali tinha 12 andares, segundo o que o Kazoo falou, esse tem 50. Caralho. Toma passado, eu do passado. E, assim, ele tem... O pessoal fala que ele tem muito a ver, o irmão mais velho dele ali, né? Você, só assim, falar um pouquinho sobre a estética do edifício. Ele parece um ralador de queijo, né? Mas, assim, ele é um pouco piramidal, assim. Uma das faces do prisma, ela é inclinada. Então, ela é mais largo na base e vai ficando mais fino à medida que os andares vão subindo ali. É, por curiosidade só, ele diminui 75 centímetros por andar, curiosidadezinha. Por onde passa o queijo ali, é isso? Isso. Assim como o Lloyds Bank, ele também foge do estereótipo de arranha-céus que tem aquele núcleo de circulação vertical no centro do edifício. E isso, até, nesses arranha-céus, ajuda a estruturar o edifício, a dar uma certa estabilidade. O Richard Rogers, aqui, coloca toda a parte de infraestrutura para fora do prédio. Assim como ele fez no Lloyds Bank. Só que ele não é, assim, tão high-tech. Ele coloca, ele faz como se fossem, o prédio como se fossem dois blocos. Um deles são os escritórios e atrás, então, tem uma lâmina onde tem toda a parte de circulação vertical e os sanitários todos, né? Todo o edifício, ele é revestido com uma pele de vidro. Mas a pele de vidro, ela é bem transparente. E, sendo assim, deixa transparecer toda a estrutura de aço do edifício. O embasamento dele é todo vazado, né? A estrutura de aço, que ela tem formatos, assim, triangulares, ela fica nessa parte do embasamento sem o revestimento de vidro. Então, fica toda vazada. E isso cria uma certa continuidade para a praça que tem do lado ali. Então, é um dos poucos lugares ali no centro de Londres que você tem, assim, tipo, um lugar um pouco para respirar, para olhar para o céu. E um pé direito gigantesco, assim, nesse embasamento, né? Que dá toda uma presença mais marcante para o edifício. O formato um pouco piramidal, ele teve a ver também com o entorno do prédio. Existe ali perto uma catedral, a catedral de St. Paul. E tinha uma preocupação do poder público em que esse prédio, que seria muito grande, iria tapar a vista da catedral. Principalmente, em algumas perspectivas da rua Fleet, da Fleet Street. Então, esse formato triangular permitiu que ainda se possa avistar a cúpula da catedral da Fleet Street. O projeto, ele, o início do projeto, data do ano 2000. E a conclusão se deu em 2014. Cara, tipo, muito tempo. O que aconteceu é que ali existia um edifício de 14 andares, lá, da década de 60. Rolou, assim, tipo, uma concorrência secreta e velada ali, por quem queria fazer esse projeto. Porque os empreendedores, eles passaram muito tempo fazendo uma análise de viabilidade, para ver o que dava para construir ali no local. E o escritório do Rogers acabou ganhando, né? Como a gente falou, o escritório do Richard Rogers, ele é bem democrático. Grande parte dos projetos não foi o Richard Rogers que tocou, né? Que bolou ali e desenvolveu. Esse é um exemplo, né? O principal arquiteto aqui nesse projeto foi o sócio dele, o Graham Stirk. Cujo nome está no nome do escritório, né? O escritório chama Roger Stirk Herbos Parters. Bom, e, cara, uma coisa muito legal ali, dessa parte de infraestrutura ali, é que os elevadores, assim como no Lloyds Bank, os elevadores também são panorâmicos. No Lloyds Bank, os elevadores são todos de vidro, e eles são, cada elevadorzinho é um volume, realmente, que fica para fora do prédio, que sobe e desce ali, né? Nesse caso, os elevadores também são todos de vidro, mas eles ficam atrás de uma pele de vidro. Então você vê eles subindo e descendo, que dá um grande dinamismo para a fachada, mas eles não são volumes separados. Um grande cagaço, um grande cagaço. Os elevadores são todos coloridos também, sabe? Então, tipo, isso, porra, cria um movimento bem legal na fachada. Cara, e dá cagaço mesmo, porque esse é o elevador mais rápido da Europa. Caralho, sério? Sério. Ele anda a 8 metros por segundo. Então, assim, calcule. Vamos lá. O nosso delay, ali no... Quando a gente começou a gravar remoto, era tipo, o quê? 4 segundos? 3 segundos? Quanto que era, Casu? Isso aí, 4 segundos. 4 segundos. Ele sobe a 8 metros por segundo. Então, enquanto estava rolando o nosso delay, ele subiu 32 metros. Meu caneco. Considerando que o prédio ali tem, sei lá, 4 metros, o pé direito ali, só no nosso delay o cara tinha subido 16 andares. Meu Deus. Foda, né? Nesse prédio que fica o escritório dele, né? E nesse prédio, no 14º andar, está sediado o escritório Rogers Stirk Harbor, and partners. Olha aí. Então, quem quiser visitar, só dá um chego lá. Só dá um chego lá. E ele fica olhando todo dia pro Lloyd's Bank lá, admirando a obra. Sério? Nossa, deve ser muito louco, né? Você projetar um edifício que tem que se relacionar com o teu próprio edifício. Cara, e ele fez, mas, tipo, também com design super atual, né? Então... E ainda tinha que ganhar no design do Foster, né? Você acha que prefere o dele ou o pepino do Foster? Cara, olha, eu... Putz, eu gosto do pepino do Foster, cara. Agora que não. Eu prefiro o pepino do Foster. Vamos de pepino ou vamos de ralador? Macallan. Macallan Distillery. Eu não tomo uísque. Ok. Então, eu tive uma certa dificuldade de entender algumas coisas desse projeto da Macallan. Então, esse, na verdade, é um projeto bem, 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 bem bonito mesmo do escritório do Richard Rogers. Acho que o homem tem os três bens agora. Ele fica em Edwitton. No Reino Unido, ele tem 14.800 metros quadrados. E essa Macallan, aparentemente, é bem famosa. Essa destilaria, que produz um uísque bastante famoso, que tem sua história começando lá em 1824. Meu Deus. Exatamente. E ela fica situada nessa cidade, na Escócia. É bem bucólico o local, a propriedade da destilaria. Então, tudo isso, essa história, ela acaba remetendo muito ao tradicional. Enfim, parece a plantinha que nasce ali, naquela região. A água do uísque é daquela região. Então, tudo é muito tradicional. Então, as coisas tinham que continuar sendo tradicionais, reproduzindo a mesma qualidade de produção do uísque. E eles queriam esse novo prédio para aumentar a produção e que também fosse de fácil expansão. E contrataram, então, o Richard Rogers, o escritório do Richard Rogers, para fazer esse projeto. A propriedade, ela é uma propriedade do interesse paisagístico. Então, eu entendi que é um tipo de tombamento isso. E, então, além de ter algumas... Tem dois edifícios históricos também, casas bastante antigas dentro da propriedade. Jardins que foram feitos em relação a ela. Então, tinha algumas coisas para se respeitar. Mas é uma propriedade bastante grande, assim, sabe? Bem de filme escoceso, assim, sabe? Verdinho, bonitinho, né? Então, para fazer esse projeto, um dos princípios que eles quiseram fazer... Primeiro, o caminho para se chegar na propriedade, você demora para enxergar essa nova parte, né? Você, primeiro, percorre, de certa forma, o paisagismo ali, né? A paisagem da propriedade, porque é um centro de tantes também, da marca, né? Então, é para mostrar a produção, mas também para receber os visitantes. E você, então, faz... Então, ele... Até, numa palestra dele, ele fala muito sobre os caminhos do Frank Lloyd Wright, né? Para você ir percorrendo e, de repente, se abrir aquele edifício. E esse tem muito disso também. E quando você chega no estacionamento, tem um caminhozinho, assim, que é bem minimalista, assim, na paisagem. Você entra numa portinha e só depois que você percorre esse semi-túnel, assim, escuro, que você entra na escala grande do edifício. Até um vídeo no YouTube que eu vi foi de um visitante do edifício, que não foi pela arquitetura, foi pelo uísque. E ele fala que a dificuldade de entender a escala do edifício até quando você chega nela. Por quê? Ele está semi-escavado na própria topografia do terreno. Então, quando você chega nele, você só vê a cobertura ondulada. Porque esses nichos de produção são, se eu não me engano, quatro células de produção. A primeira de fermentação e as outras de envelhecimento. Mas eu realmente não entendo bem dos processos do uísque. Essas células de produção, elas ficam num círculo. E esses volumes desse círculo sobem para a cobertura. Para quem usa SketchUp, como se você usasse um sandbox, assim, sabe? Para fazer uma bolha. E isso foi coberto de grama. Então, fica suave na paisagem. Então, quando você está olhando de cima, você não vê o edifício, né? Só pela parte mais baixa do terreno que você consegue enxergar a ondulação da cobertura e o vidro, que são umas peças inteiras olhando para a paisagem. Mas por mais que ele tenha essa cobertura com vegetação, né? Que é a própria vegetação local. Ele fala que a intenção não foi ficar completamente camuflado na paisagem. Caraca, mas rolou, né? Rolou, cara. Inclusive, eu fui procurar aqui no Google Earth. E é difícil encontrar na vista aérea esse negócio aí. É só mato. É, porque... Quer dizer, só grama, né? Mas dá para você ver a modulação. Esses nichozinhos, eles têm mais ou menos 3 por 3. Só que eles, com o estrudamento, eles vão mudando o tamanho um pouco, né? Só que é uma senhora a obra de engenharia. Porque se você olhar em planta também, talvez isso seja uma característica dos vícios dele. Não é muito complicado. Mas olhando por fora, assim, parece que é complicadíssimo, né? É. Porra, eu acho que ele tem essa arte, assim, né? De dar um susto para o cara que vem de fora. Mas depois, quando você entra, eu falo, calma, está tudo bem. Vem aqui que o edifício vai te abraçar. É, eu acho que faz sentido isso. Porque ele é um pavilhãozão, assim, na verdade, né? É um retângulozão, assim, grande. Só que o que acontece? Para, tipo, aguentar o volume de terra, tem uma puta contenção numa parede, né? Sim. E essa cobertura, que é o grande atração da obra, na verdade. Porque ela é toda ondulada, né? E ela tem um, se fosse um anel, mas acho que é um quadrado, assim, que é uma sustentação de aço. Mas os módulos vinhos e as vigas mesmo são todos de madeira. Caralho! Então, por dentro, dá uma sensação muito confortável da madeira, sabe? E os planos de vidro que dão para o terreno mesmo, que você consegue ver a fachada, também, né? Dá aquela conexão com o lado externo, que é a paisagem natural. E com essa madeira ele fica muito confortável, fica muito agradável. Então, e daí, nesse sentido que eu acho que eu entendi o que o rapaz quis dizer da sensação da escala. Quando você está vindo, tipo, você está vendo as paisagens. Sabe quando você vê a montanha ao longe? Você não consegue entender o tamanho daquilo, né? E daí, quando você chega no edifício em si, você vê aquela espelha. É uma coisa imensa, né? Com o pé direito alto e te abraçando. Sim. Então, ele, na verdade, ele é composto de cinco células que correspondem a essas ondulações. Quatro células são correspondentes a, realmente, a produção do esquema, né? As etapas de produção do esquema. E esses tonéis, assim, não sei se a palavra certa é tonel, mas é um negócio meio de bronze, assim, que é onde fica o uísque, parece uma coxinha. Parece um trombone, sei lá. Tudo parece coxinha pra vocês, gente? É, tá batendo a fome. É muito bonito, assim, também, que eles ficam em circo, o formato de... Tem um dos morrinhos lá que é maior, né? Então, é o da entrada, que é realmente pra demarcar a entrada. Então, são quatro da produção e esse quinto é o... pra demarcar a entrada. O projeto estrutural é do Arup, né? Sim. Do Lindenhall também. Então, e é uma geometria repetitiva. Essa cobertura, né, que foi muita modelagem que foi feita pra isso ser viável. E, novamente, fala, tipo, é uma obra de arquitetura e de engenharia muito complexa. As peças de vidro também são gigantescas. Eles têm três metros de largura e aí eles variam na... Essa ondulação da fachada, ela varia de dois metros e sessenta até cinco metros de altura. E daí eles têm vários sistemas de otimização do calor, né? De reaproveitamento. Uma parte da produção vira piso aquecido do centro visitante. Eles têm algumas barreiras de... foram criadas de prevenção de incêndio. Que foram... tiveram que fazer alguns modelos pra provar que tinha resistência ao fogo. Na parte da entrada aqui ao centro visitante, eles têm um grande museu do Rio, que é bem bonito. E tem umas questões high-tech, assim, que você pega tipo um tablet e aponta pra peça que tá sendo exposta ali. E você tem informações referentes aqui. Qualquer ideia que era... Isso eu também vi de um cara que fez um tour que foi interessado no esquino ou no prédio. Mas ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada do prédio. Ele sabia da WIP. É, ele me lembra muito um outro edifício aí. É, né? Também. Tô achando que eu... Eu acho que eu sei o que você tá pensando, Gabriel. Olha, fui dar uma olhada aqui. California Museum. Como é que é? É Academy. California Academy of Science, né? É de 2008. Tá, vamos lá. Vamos fazer essa investigação. O edifício do Renzo Piano. 2008, tá. E esse? 2012. 2012. 2012. E aí? Eu acho que é uma escala bem diferente. A escala pode ser... Mas eu acho que esse do Renzo é meio menor. É que são só dois morrinhos. São só dois morrinhos. Esses são cinco. Mas em área mesmo eu acho que é meio menor. Mas a estética é a mesma, né? É, e esse... Só que esse é semi-escavado, né? É. Não, eu acho que por ser semi-escavado, essa proximidade, inclusive do telhado, essa cobertura verde, né? Ela tá super próxima também da grama, do solo, né? É. Então, acho que ela... Apesar dele falar que não queria se mimetizar, ou se... Tipo... Errou, né? Errou. Ele não queria. Ele devia ter feito outra parada. Ele queria não ofender, mas assim, de qualquer forma... Por isso que ele não é completamente escavado, entendeu? Poderia ser uma coisa também, sabe? É outra questão. Mas lembra. Eu entendo que lembra. Agora, esse aqui eu tava pensando na... São cinco, né? Eu acho que ele, fazendo as relações aí das outras obras, acho que ele fez um pra cada filho desse aqui. Pode ser. É verdade, cara. Não é? Sempre tem uma coisa subjetiva nas obras dele. Vamos lá, galera. BBVA, último episódio aqui. Vamos lá. O último edifício, então, é o BBVA que fica no México. Então, o projeto é de 2009, vai até 2016. E é um edifício super alto, 50 andares, cara. Então, 235 metros de altura. Puta que coisa. Consta aqui que era, não sei se é ainda, mas era a quarta maior, a mais alta torre no México. Pô, não é nem a torre mais alta do México? Não, é a quarta. Mas tá bom, né? Tá fora do pódio, mas ainda tem a sua importância. Agora, o que foi interessante é que o Rogers, ele se associa pra esse projeto junto com outro escritório, daí, pô, super famoso também, que é o Legorreta, que daí tem a sede no México. Então, eles montaram essa parceria pra, enfim, somar esses conhecimentos técnicos de cada um e poder fazer um edifício super interessante. Acho que tem algumas questões iniciais ali que tem essa questão do terremoto. Então, é um edifício super alto e que tinha que resistir a toda essa questão. O calor também, né? A intensidade solar ali é um aspecto muito importante. Então, na fachada, eles tiveram que fazer diversas treliças, assim, e coisas que pudessem projetar essa sombra nas fachadas, né? Então, ao mesmo tempo que você permite a entrada de luz, mas você não quer que entre o calor, né? Então, acho que conseguiram fazer isso de uma maneira bem interessante e deu uma dinâmica pra própria fachada. Uma coisa que eles procuraram fazer, assim, que eu acho que é uma... divergem um pouco dessa organização dessas torres, né? Que, normalmente, a gente tem as circulações centrais, né? Ou, enfim, o Rogers também, no Lendal, ele mudou um pouco isso. Mas nessa torre da BBVA, esse núcleo de circulações verticais e banheiros, tudo ele coloca como se fosse na diagonal da planta, sabe? É um pouco esquisito, digamos, né? Se você tem uma, digamos, um retângulo ou uma planta quadrada, aí, na verdade, ele joga na diagonal. Então, cria um ambiente um pouco diferente, assim, né? Em termos de organização espacial, mas as plantas são bem livres, assim, então permite uma organização... É, exatamente, isso livra a parte dos escritórios ali, né? É. A regra dele é planta livre. Planta livre. Só que na diagonal, você cria, talvez, umas áreas maiores, assim, ou uma diferença... Você pode ter uma diferença maior, se você quiser organizar, assim, sabe? Enfim, foi um jeito que eles resolveram, assim. E como eles também têm... Fica bem perto do grande parque da cidade ali, né? Que é o Chaputeu... Chaputeu... É isso? Chaputeu... 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 Foi no Google aí, Gabriel. Você quer falar como o local? Não sei. Chaputeu... Chaputeu... Ah, então tá. Chaputeu... Chaputeu... Isso. Isso. Mas, então, assim, eles fizeram... Acho que, se eu não me engano, a cada nove andares, eles criaram um espaço ao ar livre, como se fosse essa área de respiro, assim, na grande torre, né? Então, a ideia é que você pudesse oferecer um espaço de descanso pras pessoas, ou um local para reuniões mais descontraídas, enfim. E também aproveitar essa vista que tem pro próprio parque, né? Então, eu acho que nessa parte de humanizar um pouco, essa parte dos escritórios, esses refúgios, assim, esses jardins acabam sendo bem interessantes. Acho que no mundo pós-Covid vai ser só isso, né, o prédio? Vai ser só... Só esses espaços abertos. E tem uma... Só do lado de fora. E esses ambientes externos aí, essa área de descompressão aí, elas são todas coloridas, Cada um de uma cor diferente. Uma é rosa, outra é laranja. Eles têm uma escada caracol que liga, acho que uns, sei lá, uns dois ou três andares ali, acho que três andares. E o ambiente é colorido, assim. Ah, isso é sentido pro Legorreta, na verdade. Sim, super parecido, assim, com as cores. É, exatamente, a cor sólida. E a escada e o forro desse ambiente são todos pintados dessas cores. E cada um é de uma cor diferente, assim, amarela, aranja, rosa. É, então, acho que... E aí, acho que tem essa parte das cores, ajuda também nessa... Remeter um pouco a essa questão mexicana, né? Enfim, da cor, do uso das cores vivas. E ele também é um edifício que, em termos de sustentabilidade, enfim, recebeu o celulide, né, platino. Então, tem toda essa questão de reciclagem, reaproveitamento da água, tanto água de chuva quanto águas residuais, filtros de ar também. Enfim, é um edifício que também, apesar da sua escala, se propõe também estar atento a essas questões de sustentabilidade, né? Mas é isso, um grande projeto, assim, bem representativo. E tá na América Latina, né, cara? É, representando aí, né? Chegando até nós. Será que ele vai fazer obra aqui? Beleza? Então, beleza. Gente, valeu? Esse é o nosso... Isso aí, galera. Richard Rogers. Valeu, um beijo. Braço, pessoal. Falou! Vamos aos e-mails que a gente recebeu? Vamos! Eu vou ler, então, aqui, o e-mail da Amanda Yumi. Bora lá. Olá, pessoal do Arquipapo. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, parabéns pelo episódio de número 100 e que venham mais centenas de episódios por aí. Estava ouvindo em ordem cronológica, então demorei, mas finalmente alcancei vocês no episódio 100. Aê! E essa é a maneira correta de ouvir os episódios. Não existe maneira correta. Se você quiser ver aleatoriamente também, dependendo do tema que você mais gosta, fique à vontade. O Cazu fica cagando régua aí. Cagando régua. Me chama Amanda. Estou cursando Arquitetura e Urbanismo na UFMS, Universidade Federal do Matro Grosso do Sul. Terceiro período. Consegui dar trote nos meus calorinhos, mas infelizmente, com o EAD, acabamos perdendo quase todo o contato com eles. Olha a quarentena aí, sacaneando o trote. Foi sacanagem. Tem que inventar novas maneiras aí de interagir com os caloros, né? É, trote... Trote online, né? Fazer bullying no Facebook. É uma ótima atitude, Gabriel. Ai, que horror. Não. Não, não, não. Tentamos ajudá-los com o que podemos, mas o número de trabalhos dobrou, então é bem difícil. Claro, já recomendei o Arquipapo para os caloros. Isso aí! Para os colegas, para os veteranos e até para o povo que não cursa Arquitetura e Urbanismo. Boa. Excelente. Vocês apareceram na minha vida quando estava fazendo meu primeiro projeto e procurava algum podcast para ouvir no Spotify. Daí para frente, viciei. Em todos os projetos, vocês estão comigo, agregando conhecimento, respirando e, o mais importante, aliviando o estresse. Obrigada por me ajudarem a não surtar com os trabalhos, que, como devem saber, não acabam nunca. Olha só, ela comentou aqui sobre o que a gente falou no episódio 100, daquela lâmpada germicida. Quanto à lâmpada germicida, que vocês comentaram no episódio 100, sobre a arquitetura após a pandemia, ela emite luz UVC, o que mata o vírus exposto a essa luz. Caraca, mas então vamos jogar essa luz em tudo. No entanto, a exposição ao ser humano pode resultar em queimaduras, conjuntivite, cataratas e por aí vai. Então, é essencial evitar o contato. Ah, então acho que não é uma boa. É, tem que ir com calma com a luz UV aí. É, UVC. E se passar protetor solar? Nossa. Nossa. Pronto, né? Bom, meu professor de conforto, como uma tentativa de nos ajudar com a nota e estimular pesquisas quanto à pandemia, decidiu lançar um concurso de ideias para a nossa turma, em que devíamos propor soluções para conter a disseminação do Covid-19 nas edificações. É um trabalho legal. Claro, durante a pesquisa surgiria a lâmpada germicida e você deveria trabalhar com ela. Na internet, você consegue encontrá-la por 30 ou 50 reais. Entre 30 e 50 reais. Baratez, hein? Uma das soluções que escrevi foi fazer uma caixa vedada com ela dentro e com o interruptor do lado de fora. Assim, você poderia colocar dentro da caixa mercadoria, sapatos ou qualquer objeto que estivessem sujeitos à contaminação, ligando a luz e deixando-a por um tempinho. O vírus exposto seria eliminado. Caraca, olha aí, cara. Pô, genial. É, cara, tipo, você não pode passar na cara o negócio, mas a compra, né, que você traz de casa, né, é uma boa, realmente. Porra, interessantíssimo. Uma semana após a entrega do trabalho, meu professor disse que havia feito a mesma coisa, então deve funcionar. Bom, gostaria de terminar o e-mail agradecendo o trabalho de vocês. O som, a edição, as informações, a música e o sotaque... Sotaque. Ai, que sotaque. Aonde que tem sotaque? São de primeiríssima qualidade e vocês ainda conseguem criar o clima de uma conversa descontraída. Que legal, obrigado. Gostaria de convidá-los para vir ao campus. Olha onde as capivaras andam soltas pelas ruas, assustando alguns alunos e motoristas despreparados. Sabe que eu venho de uma cidade que também tem capivaras em quantidade? É, lá tem bastante mesmo. E elas são adoráveis, né? Lá são selvagens. Mas com a nossa atual situação, isso não convém. É verdade. Vai ser difícil viajar lá para fazer uma... Para marcar presença na universidade. Quando estivermos em uma situação mais segura e surgir uma oportunidade, farei o convite oficial a vocês para assistirem o pôr do sol mais bonito do Brasil e comer um sobar, uma comida típica daqui que representa bem a mistura da cultura brasileira e japonesa. Muito legal. Aliás, cultura essa que carregamos no sangue. É nóis, Cazu. Opa, olha aí, ó. Tamo junto. Ah, no ano passado visitamos Curitiba. Meu professor de planejamento urbano é curitibano, olha só. Mano, né? Infelizmente, com a agenda apertada, não tivemos tempo para contatar vocês. Não consegui nem terminar de explorar o bom. Mas se tudo der certo e for organizada outra viagem, vamos marcar esse rolê. Enfim, falei demais, mas é isso. Espero que vocês estejam bem. Abraços e saúde para todos. Se cuidem. Até. Valeu, Amanda. Até mais, Amanda. Valeu. Ótimo e o e-mail. Fábio Zupo tinha comentado lá no grupo do Facebook lá. Ó, vai rolar o episódio que eu mais estava esperando desde o começo da pandemia. Acredito que, em primeiro lugar, o impacto será a casas preparadas para receber um home office. Também acredito que mudanças em ventilação e iluminação natural serão complementadas em qualquer edifício. E uma coisa que eu gostaria de ver seria uma casa mais ambientada para transformações, que a partir de diferentes tipos de iluminação e mudança de temperatura, você consiga sentir diferentes sensações dentro do mesmo ambiente. Por exemplo, o home office, que é claro e neutro de dia, terá iluminação direta, temperatura um pouco mais quente, se tornando mais agradável e propício para relaxar após um expediente de trabalho. Resumindo, seria um truque para nos enganar que nossa casa possui ambientes mais do que realmente tem. Ah, interessante aí, ele vai nessa ideia de flexibilização dos ambientes, assim, de que durante o dia ele tem uma cara e durante a noite ele possa ter outro, né? Porra, é uma ótima solução mesmo. Mensagem do Rodrigo Pirocelli. Sou entusiasta da arquitetura e planejo cursá-la no próximo ano, aos 34 anos. Talvez um pouco mais velhinho. No momento estou na metade do curso de marketing. Não, não, não. Está jovem, jovem. Hoje escutei o episódio 93, que foi o encontro de umas ideias que tive nessa semana para fazer um TCC, que envolva tecnologia e construções ecológicas e sustentáveis. O projeto de vocês é incrível. Abre a mente para quem é fora da área e coloca um pouco mais de pé no chão de quem deseja ser arquiteto. Curitiba tem isso, né? Às vezes a gente passa por um momento de seca absurda e o tempo fica maravilhoso por meses. Aliás, durante a quarentena aqui está, tipo, só dia bonito. É, cara, só dia bonito e daí não chove e falta água. Daí a gente está em casa e não pode tomar banho. Beleza. Pelo menos a gente não está se encontrando, né, Gabriel? A Ticiana Trento, ela gravou com a gente o episódio de Conforto Ambiental, ela é professora de Conforto Ambiental. Nesse momento ela está lá em Israel, fazendo uma parte do doutorado dela. Ela montou para a gente a seguinte mensagem. Algumas coisas que eu percebi. Primeiro, a ideia de aglomerar pessoas como forma de aumentar os lucros, seja em restaurantes, terminais de transporte ou mesmo em escolas, terá que ser repensada. Acho que os arquitetos e urbanistas têm uma oportunidade única de mostrar o valor para a sociedade, de repensar junto ao cliente, público ou privado, como colocar em prática todas as medidas. Não se pode mais repetir fórmulas. Além disso, este novo pensamento exigirá do profissional uma visão analítica muito mais aguda e um processo prévio de análise mais cuidadoso. Outro fator positivo. A integração de profissionais de diferentes áreas será acelerada e expandida. Por exemplo, as discussões com o engenheiro mecânico começaram mais cedo e talvez seja necessário chamar até especialistas da área de saúde para consultar. E a flexibilidade do espaço será muito mais discutida. Realmente, pensar que a equipe multidisciplinar de projeto pode ser mais multidisciplinar ainda, né? E para outros campos além da arquitetura e da engenharia. E acho que na parte de urbanismo também isso se aplica, sabe? Acho que talvez tenha incentivos maiores e daí com a ajuda dos urbanistas, incentivos maiores a métodos de transporte alternativo, como aumento de áreas de ciclovia, por exemplo, né? Porque acho que talvez as pessoas tendam a buscar outros métodos que não o ônibus e o metrô para se locomoverem, né? Quem não tem carro. Justamente para não manter esse contato direto com centenas de pessoas. E eu acho legal também quando ela disse que misturar essas outras áreas, tipo, da saúde, né? Que eu acho que a gente tem uma ideia de, ah, isso aqui a gente consegue controlar a contaminação, mas de repente alguém da saúde especialista vai falar, não, na verdade, né? O que você está fazendo não ajuda em nada. Então, que tipo de atitude que você vai ter que ter realmente que o infectologista, por exemplo, vai te informar que vai mudar um pouco a organização do teu espaço, né? Vai ser interessante essa conversa. É, eu acho que cada vez mais a gente vai estar, vai estar caminhando para esse mundo multidisciplinar aí. Beleza. É isso? Então tá. Gente, como é que faz para entrar em contato com a gente? Ah, tem várias formas. Instagram, se quiser mandar direct, se quiser marcar a gente em stories, se quiser deixar comentário lá. Pode também, no Facebook, a gente também tem uma página no Facebook e no Facebook tem esse grupo, né? Que o Casu já comentou, a gente tem um grupo lá fechado, que é um espaço também de trocar ideia, trocar informação, pedir informação e também dá para mandar e-mail para a gente no contato arroba arquipapo.com.br e para o futuro episódio, quando for sair do quiz, que quiser mandar pergunta também para o quiz, é o quiz arroba arquipapo.com.br. E dá para deixar a avaliação ainda no iTunes lá? O Spotify não dá. Não dá para deixar a avaliação. Mas assina a gente lá no Spotify, né? Assina a gente lá. Dá para assinar a gente para sempre receber primeirinho quando tem atualização. Ah, e para quem quiser contribuir com o Arquipapo, nós estamos no PicPay, no arroba arquipapo, você pode contribuir nos nossos dois planos, sendo que o plano anteprojeto, você também está concorrendo para um sorteio mensal de um brinde bacana. Maravilha. Oi, pessoal. A gente se vê daqui a pouco, daqui a duas semanas. Valeu. Valeu. Caraca, que qualidade no ensaio, hein? É quase esquecido o Vamos Lá, você reparou o Pelé? Entendi. É só essa última parte que você não pegou ali do Tori da Artista, né? Toda a parte que você falou sobre o Richard Rogers. É, inventaram esse negócio de universo paralelo agora? Vocês viram que tem um universo paralelo? Os caras, eles foram lá medir a movimentação de neutrinos na Antártida. Deu um negócio, deu um pouco diferente do que eles acharam. Qual a única explicação disso? Universo paralelo. Olha como zoar a ciência ali, hein? Só pode. É, só pode ser. É. É a lua que se vê através do meu marco. Põe lá, cara. E aí, Gabriel? Você é o primeiro do foto? Por favor. Caralho, isso aqui é a sua foto. Foi embora. É, exatamente. Exatamente. Cazu não fez a lição de casa. Da cor, do uso das cores do livro. E não mudou. Na lua deserta, a noite me leva. Sem rumo e sem pressa, eu não sei pra onde vou.